Fala galera do Papo da Banda, beleza? Hoje é mais um dia de causos de terreiro e o causos de terreiro de hoje é especial. Por quê? Porque é um compiladão de causos de terreiro que as pessoas me mandam pelo Facebook. E é muito bom, se um dia você estiver triste, se um dia você estiver magoado, chateado, triste, pede para as pessoas te mandarem causos de terreiro. É cada uma que eu recebo que é muito bom. Eu não vou dizer quem são as pessoas porque eu também não quero sair por aí espalhando a intimidade das pessoas. Mas esse primeiro caos foi uma pessoa que me mandou a Mari... Ai, desculpa, falei droga! E o que aconteceu? Olha só. Ela é cambona num terreiro. Esse caso, ela estava vendo o caso acontecer. Então o que aconteceu? Isso era uma gíria de preto velho e veio uma pessoa lá consultar. Só que depois de um tempo viu que a pessoa estava muito obsediada, estava muito mal, ela estava pesada e começou a fazer um trabalho de limpeza. Limpeza, 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 limpeza. Só que o Cambon, que estava assistindo a mulher, assistindo de ajudar, ele era iniciante. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele via e ele ficava meio assim, ah, o que eu faço agora? Ah, não, charoto, você não deixa... Ah, não, é cachimbo, desculpa, cachimbo. Ah, beleza, você bebe cachaça? Ah, preto velho, bebe cachaça, desculpa, bebe água. Então ele estava nessa vibe. Chegou um momento que levantaram a pessoa. Levantaram o consulente e falaram assim, Aí o preto velho virou e falou assim, Fih, tem que cruzar a menina. Só que o velho queria dizer que tinha que cruzar com o Pemba, a menina. E aí o que o Cambon fez? Botou a mulher em pé, cruzou as pernas da mulher e a mulher caiu de cara no chão. Esse é o melhor jeito de mandar o obsessor para o inferno, porque quando a pessoa cai, o bicho já afunda. Eu fico imaginando o que foi essa mulher vendo essa cena. Tipo assim, é que nem quando você vê que vai dar merda, vai dar merda, vai dar... E aí você não sabe se você ri ou se você chora, entendeu? Porque obviamente que ela foi ajudar a mulher. Claro que ela ajudou a mulher, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa caindo, você levanta a pessoa. Mas depois, quando você para para pensar, deve ter sido muito bom, porque se eu sou o Cambon, eu vou ajudar a pessoa. Agora, se eu sou assistência e eu não posso ajudar a pessoa, eu saio do terreiro porque eu vou estar mexendo derri nas calças. Essa foi a história que a Mari mandou. Agora eu vou contar a história que o Livio mandou. E essa história do Livio é uma história que é basicamente a história de praticamente qualquer umbandista que não nasceu numa família umbandista. Ele falou que estava mal da vida, que era uma situação complicada, que era um emprego e tal, a situação estava baixa, a energia estava pesada. Aí uma amiga dele de infância, vizinha dele, aquela amiga de infância, que você é criança, cresce junto, aí brinca junto, aí brinca de bola, depois brinca de boneca, aí depois brinca de pique-pega, aí passa as férias junto, aí vai crescendo, aí quer brincar junto também, aí quando vê os dois assim, ô rapaz, tu é mais velho, tu é mais velho, vamos aí brincar junto também, rapaz. A gente vai brincar de casinha, eu e você, a gente faz filho. Eu quero deixar bem claro que isso que ele está falando sou eu, sou eu, tá? Se você é a esposa do Livio, eu quero deixar bem claro que ele não escreveu isso no texto dele, isso é coisa minha. Salvei tua barra, hein, Livio? Brincadeiras à parte. Aí ela chamou ele para ir no centro de umbanda, ela falou, ah, vamos, né? Já estou aqui mesmo, só que aí o que aconteceu? Ele falou que ele chegou lá sendo bonitinho e tal, ele via as pessoas acendendo vela no Congar, ele falou, ah, que legal e tal, e ele não sabia o que fazer, ele começou a imitar as pessoas. Então, tipo assim, o nego ajoelhava, ele ajoelhava, o nego virava de costa, ele virava de costa. Aí o nego voltou para virar de frente, ele não viu, ficou virando de quase meia hora, ficou virado de costa. Falou, gente, só fica de costa nesse terreiro de umbanda, o que que você está falando? Aí ele virou de frente, ah, não, está aqui enrolando e tal. Aí começou a defumação, aí o pessoal passava na cabeça e girava, ele falou, ah, não vou fazer isso não, rapaz, uma cumba, cacete e tal. E aí começou, ele falou, quando começou a tabaque, ele falou, caraca, está rolando um negócio aqui, velho, está rolando um negócio aqui, ó. Aí quando alguém gritou, Saravá Senhor Ogum, ele falou que, ah, ah, e aí começou as incorporações, ele começou a tremer, ele falou, caraca, tem que ir embora. Aí no que ele virou, a porta do terreiro estava fechada, ele falou, quero, vou morrer aqui dentro. Aí, velho, aí falou que, de repente, ele viu que a entidade, chefe do terreiro, estava lá olhando para ele. E eu imagino que a entidade devia estar séria aqui, assim, ó, vivendo a vida dela, fumando o charuto dela, assim, ó. Só que o cara estava morrendo de medo, era a primeira vez dele no terreiro, a entidade-chefe estava olhando para ele, o que ele deve ter visto, deve ter sido mais ou menos isso aqui, ó. Meu irmão, se sou eu na primeira vez no terreiro de Umbanda, faz isso comigo, velho, eu morro. Aí falou que a entidade-chefe foi vindo em direção a ele. A entidade-chefe foi vindo em direção a ele. Eu, eu, nessa hora, nessa hora, eu, eu, eu falo mesmo, eu ia ficar lá, velho, parado no meu lugar. Até porque as minhas pernas já estavam tão bambas que eu não ia ter para onde ir. Já encomendava a minha alma para Jesus lá mesmo. Fala assim, ó, aproveita que você está aí, velho, me leva para o céu, porque eu já morri. E aí a entidade deu um passe nele e foi embora. Aí adivinha qual é a religião do Livio hoje? Hã? Ele é evangélico. Macumbeiro! Eu lembrei de uma história, velho, escuta essa. Eu vi, eu vi isso acontecendo. Eu vi, vi, eu, eu vi isso acontecendo. Existe um terreiro, eu estava em Belo Horizonte fazendo show, fui nesse terreiro. E esse terreiro, ele tem um caboclo que fica de ronda no terreiro. Então o caboclo anda para lá e para cá, enquanto as giras acontecem. Então quando tem gira de criança é um caboclo, quando tem gira de preto velho é um caboclo. Quando tem gira grande, é um eixo que fica de ronda, mas tem um caboclo firmando, entendeu? Então tem essa entidade que fica de ronda. Então era gira de criança. E aí estava tendo gira de criança e o caboclo de ronda, fumando o charuto dele, etc. E aí tinha uma médium lá, uma menina bonita, loura, bonita, nada demais. Não era nem uma carol, era uma bonitinha. E ela estava incorporada com a criança da... 87 pirulitos dentro da boca. Ela estava aqui, olha, aqui assim. Não sei como é que ela estava dando consulta, porque tinha tanto pirulito dentro da boca dela que não tinha espaço para a arcada dentária da médium. Mas beleza, ela estava lá dando consulta dela e tal, beleza. Aí chegou um momento, acabou a gira e a criança subiu, né? Foi ao loto. E aí beleza. Só que a médium, deu para ver que a médium ainda estava irradiada. Porque ela levantou, né? E ela começou a rir, tipo assim. Ela ficou a rir e ela estava felizinha. Ela estava tipo, ei, felizinha e tal, alegria e tal. Só que nessa felicidade dela, ela perdeu um pouco o limite das coisas. E aí veio o caboclo dela para dar o passe, para afirmar para a criança parar de irradiar. O caboclo fez assim. Ela deu um high five na mão do caboclo. Ah! Velho, isso é muito bom. Imagina o caboclo aqui, ó. Aí veio a criança e falou assim. Ah, caboclo! Ah, moleque, isso é que é gira, meu irmão! O que é isso, Brasil? O que é isso, Brasil? O caboclo deve ter pensado, velho, eu vou virar budista. Fala, galera! Esse foi mais um Caos de Terreiro. Esse é o último vídeo de abril. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que já estamos em maio. E daí? E daí que em maio estreia o primeiro stand-up umbandista do Brasil. Aqui em Brasília. Se você é de Brasília, vai, velho. Vamos abarrotar. Se você é de Goiânia, vem pra cá, velho. Se você é de Anápolis, vem pra cá de Lusíânia. Se você é do Pará, vem pra cá também, velho. A passagem é barata, tá de boa. São só 30 horas de ônibus. Mas vem pra cá também, velho. Vamos encher esse teatro. Vamos lotar essa casa. Vamos mostrar que umbanda tem fundamento. É preciso gargalhar. Eu gostei disso. Eu fiz agora, de improviso. Eu tô muito orgulhoso de mim. Se você gostou desse vídeo, manda pra mim os Caosos de Terreiro de Umbanda. Manda porque vai aparecer aqui, se o Caos for engraçado. Mas passa pra cá, velho. Manda porque é muito legal esse vídeo. Eu tô adorando. Eu morro de rir. Eu conto pra Carol. Carol morre de rir. É muito bacana. Então, acessa aí. Manda um inbox. O seu Caos de Terreiro. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!